Orientação para voltar, treinar após rinoplastia. Tati, aí depende muito do que fez na sua cirurgia, né, Tati? Mexeu no osso. Mexeu no osso, são pelo menos aí 60 dias que você tem que tomar um gancho. Mas depois disso, coração, treino é treino, né? Aproveita para cheirar todos os aparelhos aqui. Você vai ver só que isso não vai ter problema. A gente não vai com o seu narizinho, né, à vontade. A única coisa, não é uma coisa que dá para você treinar precoce, por quê? Se você treinar precoce, você pode fazer uma epistache, que é um sangramento nasal. Pode ser forte para um caramba. E aí, para corrigir epistache pós-cirúrgica de rinoplastia, é só hospital. Tem que sedar você e tem que cauterizar, porque normalmente é uma lesãozinha arterial. Então, sai sangue que você fica apavorado. Se você engolir sangue, você vai fazer uma coisa chamada melena. Que quem sabe que a melena sabe a caca que é. Então, vamos que vamos por aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri